Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Atenção classe, silêncio, silêncio classe Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio classe Silêncio grilo Silêncio quem estiver aqui Porque eu estou sozinha Tem ninguém que estranha Pra onde farão os meus alunos Que esquisito Será que eles fizeram greve e foram embora Não, 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 não Provavelmente estão fazendo um complô contra a prova de matemática Matemática arrepia qualquer aluno Eu tenho certeza só pra ter sido isso Não, não, não Eles foram embora Embora em busca de uma professora muito mais legal do que eu Porque eles não gostam de mim Sim, é isso Eles não gostam de mim Eu dançou uma professora querida A minha sina Ai, é ficar aqui nessa sala vazia Ai, triste realidade Escrevendo nesta loza Aqui, sozinha Exercícios gramaticais pra ninguém Ai 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 Tadá Feliz dia dos professores Silêncio, mas que absurdo Todo mundo sabe que eu faço a professora aqui no quintal E todo mundo sabe que eu sou a professora oficial E não quer O que foi que vocês disseram? Vamos repetir, vai Um, dois, três Um, dois, três Tadá Feliz dia dos professores Ai, que lindo É, 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 é É pra mim? Aham Obrigada, Filomena De nada Muito obrigada Ai, Ludovico Pois é, professora Hoje é dia 15 Que... Ludovico Prazer, eu já conheci a senhora, né? A gente já tinha se visto antes Olha, professora Hoje é dia 15 de outubro Dia dos professores E a gente resolveu fazer esta singela homenagem Ai, uma homenagem Tô até emocionada Me dá vontade de chorar Oh, 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 Doroteia Sabe que a gente queria falar assim? Que a gente gosta muito quando você faz a professora de mentirinha aqui no quintal da cultura É, é, e os meus olhos se enchem de emoção toda vez que eu te vejo Não ensai certo, eu falo Não ensai certo, eu falo Não ensai certo E que apesar de você ficar muito brava às vezes com a gente, você é uma professora muito legal Ai, mas é que, enfim, eu tenho uma coisa que me inspira, sabe? Com muita força São os meus alunos Ai, então Feliz dia dos professores Ai, que lindos Agora, Celeste, todo mundo sentado, vamos lá Passar a lição Vamos lá Passar uma liçãozinha Vamos ver aqui o que é que eu vou passar pra vocês Vou passar um ditado Um descolinho pra você ver Peguem papel, caneta que eu vou fazer um ditado Aham Papel, caneta Isso, vamos lá Vamos lá Escrevam todos assim Vamos Eu já comecei, eu já comecei Vamos Vamos assistir... Assistir... A... A... A o quê? A o quê? Eu tô acompanhando, tô acompanhando. Vamos assistir a um... Desenho. Desenho. Vamos... Desenho. Roda! Para combinar.